A Senhora Felizberta 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 Ela encontrou-se-se toda Polícia não pisa em malhada Senão num dia de acordar Se quiser uma criada Trabalhanteira ou esperta Aranjar uma iguala Da senhora de liberta Aranjar uma iguala Da senhora de liberta Oh, Polícia, é essa? Polícia não pisa em malhada Ela encontrou-se-se toda Polícia não pisa em malhada Senão num dia de acordar Se quiser uma criada Trabalhanteira ou esperta Aranjar uma iguala Da senhora de liberta 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 Aranjar uma iguala Da senhora de liberta